A inauguração do novo supermercado Juzã movimentou o bairro do Rio da Areia na manhã deste dia 6 de dezembro. O novo prédio fica em frente ao antigo mercado e conta com uma grande estrutura com padaria, açougue, feirinha, além de muito espaço e conforto para os clientes. Antes de abrirem as portas, os proprietários e funcionários fizeram uma oração pedindo as bênçãos de Deus para o estabelecimento. A população que aguardava ansiosa pela abertura das portas foi animada por banda. E logo tomou os corredores da loja em busca das promoções e eram recebidos com degustação de alguns produtos. O Rio da Areia estava precisando de um mercado no porto do Juzã. Não é isso? Então, a gente começou lá pequenininho, comecei no retiro, né? Muito pequenininha. Era uma portinha daqui, aí depois fui para o outro lado, aumentou mais um pouquinho. Deus foi abençoando e eu cheguei até aqui, né? Acredito que vai abençoar mais ainda. E é isso, é uma vitória que a gente foi conquistando através do povo do Rio da Areia, foi abençoando a gente, Deus. E a gente chegamos onde chegou, o povo do Rio da Areia merece. Vários amigos e empresários também prestigiaram o evento que durou toda manhã. Vários amigos e empresários também prestigiaram o evento que durou toda manhã.